A corrupção atingiu dimensões assustadoras em Angola com a apreensão de avultadas quantidades de moeda nacional e divisas em posse de um oficial superior das Forças Armadas Angolanas pertencente à unidade da Guarda Presidencial, o GP. O presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, que trabalhou em Malanj, disse que o caso Lussati mostra a falência das instituições angolanas. O político fez tais declarações à saída de uma audiência concedida pelo governador de Malanj, Norberto dos Santos. Isto significa que vivemos um país onde se escapa o quadro do funcionamento regular institucional. Alguém que detém malas e malas de dinheiro fugiu ao controle dos órgãos normais, comuns, e depois não consegue justificar, em função dos seus ganhos, também aquela concentração. Isto significa que há uma falência das próprias instituições a muitos níveis. Mas não é novidade. Devo dizer, aqui ninguém também se deve mostrar muito surpreendido. A presidência da República nunca deveria ser o local com canais de branqueamento de capitais, dando provas de falta de segurança financeira e econômica em um setor-chave para a segurança do Estado, admitiu o advogado Israel da Silva, exemplificando o caso Lussati, disse que o país foi invadido por topeiras. O Lussati não é um caso, podemos chamar como se fosse topeira. Aqueles que estão ao fundo rompendo a economia do país, que estão roendo as raízes todas, ou a base toda, daquilo que podia servir para o bem-estar comum de todos os angolados. Aquilo que deveria servir para sustentar as pessoas do ponto de vista de saúde, educação, agricultura, habitação, aquilo que podia servir para o bem-estar das forças armadas, da polícia, para que houvesse bom salário. Mas como lá embaixo tem topeira, a lavra não produz. A responsabilização do infrator e de outros participantes depende da isenção dos órgãos da administração da justiça. Só espero que a justiça tenha a condição e a capacidade de procurar a responsabilidade e exercer a justiça, que é outro dos desafios que nós não temos. Mas no núcleo das topeiras, normalmente podemos apanhar N topeiras por causa das diversas armadilhas que nós colocamos. Mas apanhar uma topeira não significa dizer eliminar a legião de topeiras que precisa devorar a mandioca, a batata doce na nossa fazenda ou na nossa lavra. O defensor do projeto para a GSA, José Próspero, diz que os culpados do sofrimento dos angolanos nunca estiveram distantes. Não é bom, não nos fica bem, quando os dirigentes desse país deslocam-se para o estrangeiro a pedir ajudas monetárias, ajudas financeiras para alavancar a economia de Angola e internamente começarmos então a observar furtos, pessoas com avultadas malas de dinheiro, em contraste com a nossa realidade. Isso aí é Histórias e Malas para a Voz da América.